Claro que a gente abre a conversa com os ouvintes falando sobre política, isso porque pré-candidatos à Prefeitura de Curitiba se manifestaram com a decisão do TSE de caçar agora o ex-deputado, né, Deltan Dallagnol. Então, Deltan Dallagnol já vinha dando sinais de interesse, surgindo como um possível nome para disputar as próximas eleições no ano que vem. Até o partido dele, inclusive, já trouxe manifestações públicas de um apoio total e restrito para que ele fosse um candidato à Prefeitura de Curitiba. Porém, agora tem essa virada, digamos assim, né, não poderá mais concorrer. E aí, quem está interessado no páreo, obviamente, se manifestou. A gente tem aí opiniões diversas, né, uma parcela de forma inegável comemorando. A gente vai conversar ao vivo com a repórter Beatriz Frener, que traz os detalhes aí de como é que os nomes cotados ainda para possivelmente concorrer às eleições do ano que vem, a Prefeitura reagiram. Bom dia, Beatriz, conta pra gente. Oi, Rafa, bom dia pra você, pro Escola e pra todos, né. Essa saída do Deltan Dallagnol do jogo político está respingando em muitos setores, inclusive quando a gente fala em eleições municipais aqui pra Curitiba, pro próximo ano. A gente sabe já, né, que Rafael Greca não pode concorrer novamente a uma reeleição, já foi prefeito, tá sendo aí prefeito no segundo mandato por Curitiba. Então, essas movimentações pra quem seria o sucessor do prefeito Rafael Greca estão se esbarrando em muitos nomes, alguns que já se declararam como candidatos. Outros que estão dando indícios de que tem a intenção, que estão aguardando aí até uma aceitação do público. Já começa aquela ventilação dos nomes, né, aquele tubo de ensaio de possíveis nomes pra concorrer a uma prefeitura. Vale lembrar, então, como a gente puxou falando de Deltan Dallagnol, que o Podemos, que é o partido do Deltan, tinha colocado o nome dele, tentando traçar uma estratégia pra lançar ele justamente pra essas eleições do ano que vem. Só que isso estava sendo vislumbrado por conta da força que o Deltan Dallagnol representa na política não só do Estado, mas local aqui também em Curitiba. Isso porque ele foi eleito nas últimas eleições com mais de 344 mil votos. Quem tinha levantado essa possibilidade foi o próprio presidente nacional da sigla, a presidente Renata Abreu, numa entrevista que ela concedeu ao Grupo RIC, no portal RIC+. Ela classificou o Deltan como uma liderança que agregava e que dava incentivo a novos nomes que poderiam surgir no partido. A gente, inclusive, chegou a ver o Deltan aparecendo nas propagandas partidárias pela TV fazendo essa convocação pra que mais pessoas se filiassem à sigla. E o deputado Fábio Oliveira, também do Podemos, era o responsável pelas articulações do nome de candidaturas no Estado pela sigla. Na época ele chegou a falar que o Deltan tinha carta branca pra concorrer aí a qualquer outros cargos que tivesse intenção, isso dentro do partido. Só que agora com essa cassação, Deltan Dallagnol, além de perder o mandato como deputado federal, também fica inelegível por oito anos, de acordo com essa decisão do Tribunal Superior Eleitoral. E agora, como a gente tinha o nome dele aí, também protagonizando essa possível disputa pra prefeitura, estamos vendo que algumas figuras que são cotadas pra concorrer nas próximas eleições pra prefeitura de Curitiba estão se manifestando sobre essa saída dele do jogo político. Olha só, a gente tem o Paulo Martins, que comentou que a decisão contra o Deltan gera uma desconfiança estrutural generalizada. Abre aspas. A cassação de Deltan ilustra o espírito do tempo, o ordenamento no chão, a desconfiança institucional generalizada e a chama da vingança a queimar o farol vigia da liberdade. É preciso uma reforma que promova a contenção de poderes e o resgate das garantias constitucionais. Fecha aspas. Lembrando que Paulo Martins poderia ser um nome aí pra prefeitura, utilizando o partido UPL. A Carol D'Artora, que é deputada federal pelo PT, perdão, e também tá articulando, também falou publicamente que pretende ser aí pré-candidata pra prefeitura de Curitiba, comentou essa situação envolvendo o Deltan. A gente lembra que no RN Opinião, aqui da Jovem Pan News mesmo, ela chegou a falar sobre essa possibilidade e vontade de concorrer às eleições. A gente tem ela comentando, então, portanto, o seguinte no Twitter. Ontem, Sérgio Moro reafirma na Jovem Pan que seu candidato à prefeitura de Curitiba é Dalanhol. Hoje, Dalanhol perde o mandato por unanimidade do Tribunal Superior Eleitoral. Crise no Lava Jatismo. Em outro momento, ela escreveu, caiu a gasolina, caiu o diesel, caiu o gás, caiu o Dalanhol. A Terra Plana não girou. Ela capotou hoje, trazendo, portanto, comentários mais até irônicos, né, nas redes sociais dela. E a gente tem também o comentário do Ney Leprevô no Twitter. Ele disse que se solidariza com os eleitores de Deltan, que no momento deve estar se sentindo aí uma enorme frustração. E que também ele é especulado, né, para concorrer ao pleito. E outro nome, também do PT, é o próprio Zeca Dirceu, que não chegou a se pronunciar sobre a cassação de Deltan Dalanhol. Então, a gente tem nomes diferentes, quem vai concorrer, quem não vai concorrer, tudo ainda é suposição, não tem nada registrado. Está muito cedo para falar em registro de candidatura, né, nem começou o prazo para isso ainda. Mas essa corrida eleitoral, mesmo antes do pleito, ela já ocorre. E a gente vê muitas manifestações nas redes sociais. Mas é claro que a gente sempre repercute as melhores por aqui. Volto com vocês. Obrigada, Bea. Ainda é um desenho bastante preliminar, né, Beatriz? Mas esses nomes já foram aparecendo, em alguns casos, em pré-pesquisas, em outros, por indicações do partido, ou mesmo já surgiram com manifestações de interesse. E a gente percebe, realmente, que seja para criticar, ou seja, para lamentar ali, uma parcela já procurou se posicionar em relação à questão do Deltan Dallagnol, não é verdade, Bea? É, a gente observa, né, esse oportunismo, né, as possibilidades em que os futuros candidatos têm de tentar aparecer, principalmente em cima de temas polêmicos, para se posicionar junto a seus eleitores, é vista com grande importância. Então a gente vê uma linha mais de esquerda demonstrando, de certa forma, uma comemoração, uma satisfação, porque eles querem dialogar com o pensamento dos eleitores. Ao mesmo tempo, candidatos mais conservadores, que mesmo que vinham aí no Deltan Dallagnol um oponente, usam toda essa circunstância para lamentar e para fazer críticas a medidas que são adotadas pelo judiciário. Então a gente vê nessas circunstâncias polêmicas e de grande repercussão, que eles aproveitam a oportunidade para dialogar e reforçar posicionamentos junto aos eleitores, para que lá na frente as pessoas possam lembrar, olha, o fulano naquela época lá se posicionou dessa forma, o ciclano de outra maneira, eu concordo mais com essa, eu concordo mais com aquela. Então já é, na verdade, um diálogo, que vai ocorrendo aí de forma virtual, pela internet, aos poucos, garimpando a memória do eleitor lá na frente sobre os posicionamentos e de assuntos que são muito importantes. Essa cassação do Deltan Dallagnol, ela é de repercussão nacional, porque envolve o chamado lava-jatismo e também envolve o nome do deputado federal eleito com o maior número de votos no estado do Paraná. Por isso acaba sendo uma bandeira forte se posicionar em cima disso, tanto a favor quanto contra, independente aí do posicionamento político, porque está conversando com os eleitores. Volto com vocês. Obrigada, Bia, pelas informações. 10 e 13 escola. Embaralha bastante aí essa, digamos, mudança na configuração que vinha se desenhando para as eleições do ano que vem a prefeitura? Olha, Rafa, eu não sei se embaralha ou se distribui bem os votos de Deltan Dallagnol para outros candidatos. Nós temos dois vieses, está certo? Vieses de direita na nossa disputa da prefeitura de Curitiba no ano que vem, que é o Eduardo Pimentel, que é um pouco mais conservador. Tem também Paulo Martins, que pretende ou pelo menos sonha com a prefeitura da capital. E com certeza os votos de Deltan Dallagnol vão ser pulverizados para esse lado. Provavelmente o lado da esquerda não receberia nenhum voto de quem optaria ou escolheria Deltan Dallagnol na urna. Mas o que me chama a atenção em todas essas postagens aí, do Paulo Martins, das outras, é sobre a questão dos valores institucionais. Muito tem se falado, muito se fala nesses últimos tempos de como a justiça tem atuado, de como os outros poderes têm participado de toda a composição federativa, enfim, dos estados, na composição política mesmo do nosso país. E o que a gente percebe é que falta, é que não existe mais esse respeito entre os poderes, ou pelo menos a população está deixando esse respeito de lado. Portanto, é preciso sim que esses valores institucionais sejam retomados, que a justiça foque e mire apenas nos artigos da nossa Constituição, porque o primeiro diz muito, que todo o poder emana do povo, até o Álvaro Veronese lembrou aqui na nossa live do YouTube, mas hoje não é essa a sensação que o povo brasileiro tem, que a Constituição está um pouco esquecida, engavetada. 10 horas e 14 minutos.